Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração, eu sou o que errou e a colombina, chubarana, A colombina, a colombina, a multidão, eu sou o que errou e a colombina. Nessa entrevista tivemos uma longa conversa sobre futebol, do tempo em que a gente assistia aos jogos, inclusive da Copa do Mundo em rádio de pilha, aqueles radinhos que tinham, e rádios grandes até, não eram pequenininhos. Eu falei que eu tinha assistido a Copa de 62 no Chile, assisti pelo rádio, ouvi pelo rádio, e Roberto lembrou que tinha ouvido a Copa de 54 da Hungria, Eu falei que tinha aquele time da Hungria, conversamos até muito sobre Puskas, Di Stefano, craques do passado. Eu contei a ele aquela linda história do Puskas, que era um craque da seleção da Hungria, que perguntaram uma vez a ele, quem é o maior jogador do mundo? Um jornalista perguntou, e ele respondeu, Di Stefano, sem titubeiro. E o jornalista disse assim, mas e Pelé? Eu falei, não, o senhor perguntou quem era o melhor jogador. Pelé é outra coisa, Pelé é mágica. Essa resposta de Puskas, eu acho uma coisa inesquecível. E aí conversamos muito, eu até falei que minha inclinação no futebol pernambucano é pelo Santinha, como o povo pernambucano chama, que é o Santa Cruz. Até por uma coisa curiosa, você estar no Recife, às vezes você tem a sensação de que aquela é uma cidade branca. Aí, no dia dos jogos no Santa Cruz, em que Santa Cruz ganha, Recife muda de cor. Isso é maravilhoso. Mas, bom, além de uma ótima conversa, muito esclarecedora com o Roberto Freire, que é um grande político brasileiro, nós também vamos ouvir o cantor, o compositor, Carlinhos Cor das Águas. E eu vou falar de ambos, vou falar dele, de Carlinhos, antes dele apresentar uma música que eu estou muito curioso para conhecer. Inclusive, porque nós somos parceiros em algumas coisas, embora não nessa. mas vamos lá. E antes de que eu me esqueça, tenho que insistir sempre na mesma técnica. Divulguem esse programa. Se inscrevam, porque o programa, para sobreviver, precisa de cada um de vocês. Vamos lá. Sua trajetória como político tem tudo a ver com a história recente do sistema político brasileiro. Você foi eleito algumas vezes pelo MDB, embora fosse do Partido Comunista brasileiro, do Partidão, na célebre dupla militância da época. Depois foi eleito pelo PCB, quando o partido foi legalizado. Adiante, fundou o PPS, uma espécie de rompimento, um assim chamado socialismo real, uma coisa mais para Ingrau, Berlingué, o ego-comunismo também. E hoje você está no Cidadania. Então, eu queria que você fizesse um balanço crítico disso, do MDB ao PPS, passando pelo PCB. O Cidadania, a gente deixa para um pouco adiante. E essa está mais complicada. Mas, olha, no Brasil, o problema de partido político teve uma tremenda dificuldade, que até hoje nós vivemos um pouco o reflexo disso. Primeiro, uma ideia de que éramos Europa, partidos políticos querendo ter imagem e semelhança com alguma coisa do sistema político e partidário europeu. E nunca entendemos muito, até por conta também daquilo que é a origem de tudo, que éramos mais Estados Unidos, éramos novo mundo. Não tínhamos formações políticas. E isso tudo derivado no Brasil como uma característica, uma condicionante, melhor dizendo, que é o sistema eleitoral brasileiro. A gente foi para um viés de um sistema que já é meio fragmentário, que é o sistema proporcional. Nós fomos por um viés desse sistema que era ainda mais fragmentário, porque ia para a individualidade. Não dava força a partido nem a programa, porque a eleição era nominal. Mesmo sendo proporcional, o sistema nosso, ao não pré-ordenar lista de candidatos, a gente facilitou um processo de celebridade, de indivíduo que tinha voto, e não um programa proposto como opção eleitoral. Então, a gente não criou partido, criou políticos. O partido era mera legenda. Quando a gente tentou... Sim, e aí você mistura isso com o caudilismo, com a fragilidade da república, intervenções militares, numa época histórica do tenentismo, quando a república poderia se consolidar, depois do estabelecimento de um Estado novo, de uma ditadura, uma constituição de 46, que deu certa estabilidade, mas muito instável, porque golpe era tentativa 3x4, instabilidade, dificuldade de passar a faixa de um presidente para o outro. Isso foi coisa rara entre nós. Então, o sistema eleitoral brasileiro e o nosso desenvolvimento, o nosso presidencialismo, gerou essa grave distorção de nós não termos partido. Se tivermos, a gente vai remeter ao Partido Comunista, que não era propriamente um partido democrático, era um partido para fazer a revolução. e era parte de um movimento internacional e que não era. Infelizmente, pensamos que poderia ser democracia mais avançada e nunca foi democracia, foi apenas um regime ditatorial, do ponto de vista político. E isso se refletiu a não adesão ao processo democrático. Aquilo era, como se dizia, era algo tático. O estratégico era a revolução, era a ditadura de proletariado. Nunca foi a consolidação do processo democrático. E esse sistema demonstra-se claramente que no Brasil surgiu o PT como partido com uma certa extração típica de partidos ideológicos de esquerda, marxista, em parte, vinculado à igreja, mas tudo com visão muito totalizante ou totalitária, não uma escola democrática. E os outros partidos, meras legendas, porque se trocava e troca-se com facilidade agora, de um tempo para cá, um pouco mais difícil, em função de uma intervenção clara da justiça eleitoral, definindo que mandato é de partido, embora o sistema proporcional indica que, apesar do voto ser partidário, o que vale naquela composição são indivíduos, celebridades e que tenham voto. Pouco importa se tenham ou não vinculação programática ou até ideológica. Então, eu vivi isso. Vivi uma parte, quando entrei no PCB, ainda do sistema partidário da Constituição de 46, mas, evidentemente, ali já com características de que você era de um partido, mas podia ser de outro, porque já começava a ter um avanço democrático que começava a romper muitas oligarquias que mantinham-se dominantes, seja na UDN, no PSB, e o surgimento do PTB com características urbanas, sindicais, trabalhistas e tudo isso começando a implodir aquele sistema e tivemos o golpe de 64 que, por fim, destruiu essa estrutura que começava a ser minimamente representativa, o DN, PSB, e era até interessante que a gente via o DN bem mais à direita, a nível nacional, e compondo com o PTB a nível do Nordeste, que é interessante essa característica, a UDN com a esquerda, inclusive. Eu comecei no PCB votando um candidato da UDN, porque os governadores eram apoiados porque eram urbanos, contra os velhos coronéis do PSB, que era a estrutura dominante na política, com os coronéis, cada um escolhendo legendas, mas eles todos confondo a estrutura dominante. Então, essa história de partido político, nós estamos, talvez, nesse momento, até por duas leis importantes nessa estrutura que foram, eu considero, até base fundamental de uma reforma política que já foi feita, que foi a clausa de desempenho e a proibição de coligação no proporcional. isso está forçando a existência de formações partidárias. Não pode ser mais dos tempos antigos, partidos tradicionais, até porque o mundo digital veio para acabar com todas as instituições do passado. Nós vamos ter que construir instituições dessa nova sociedade. mais no partido. Nós vamos sair da inexistência de partidos bem estruturados, com uma certa exceção ao PT, temos que reconhecer isso, e fora daí nenhum mais, e tendo que construir, a partir dessa realidade legal, da clausa de desempenho e o fim das coligações da proporcional, novas formações políticas, porque têm que ser adaptadas a essa nova realidade do mundo digital, da internet, das redes, da formação, por cima de qualquer limite que tínhamos, seja de classe social, de bairro onde morava, de atividade, de certa homogeneidade que a sociedade permitia, que agora você rompe por tudo, porque a interação é plena e mundial até, não tem mais os limites de conexão, você forma suas tribos na rede, independente de onde você está, com quem você convive e qual é a sua realidade local, você se liga por interesses por cima de, até das fronteiras nacionais que começam a ser superadas, eu digo, eu costumo dizer, não fiquem com receio disso não, para alguns marxistas, porque Marx falava disso até de forma muito poética no seu manifesto comunista, o fim das fronteiras, o fim da família tradicional, ou seja, tudo que é sólido se desmanchando no ar. fim das culturas nacionais, inclusive. Nacionais, é, exatamente, você é um processo total, bom, mas nós estamos vivendo isso ainda nos seus primórdios, e já mudou tanto, já criou tanto problema, bom, nesse sentido, eu vejo que estamos vivendo um momento em que estão surgindo essas novas formações, e hoje, também, dentro do presidencialismo, que infelizmente nós nunca tivemos força para superar e a fazer o avanço que o parlamentarismo significava, esse presidencialismo nosso era um presidencialismo que se estava tornando quase inviável, e nós estamos com vários vícios gravíssimos nesse presidencialismo, mas o presidencialismo com uma pulverização uma fragmentação partidária, e isso é um contrasenso, isso só podia gerar exatamente isso, aí se tenta dar nome presidencialismo de colisão, o que nós estamos vendo é algo que é um absurdo, nós não temos um congresso nacional, nós temos um congresso de interesses locais, quase uma câmara de vereadores, que luta para ter emendas, e que não tem nenhum planejamento, não tem nenhuma programação, não tem nenhum grande projeto nacional, fica um governo precisando ter base, e tendo base com trocas, que é a descaracterização de um governo federal, porque através de emendas e cada vez um número maior, muda de nome, mas é a mesma, o mesmo orçamento secreto, está se falando agora em emenda de relator, mas a mesma coisa, que é uma distribuição para os parlamentares nos seus locais de preferência eleitoral, e isto para o Brasil, que projeto para o país que está tendo do ponto de vista do orçamento, cada vez menor, porque o orçamento é distribuído para esses interesses localizados e fragmentados, então nós estamos necessitando nesse momento de começar a discutir essa nova formação política, de tentar fazer com que esses partidos com essas novas características, com essas novas orientações, sejam através das redes, portanto, muito mais movimento do que um conjunto ideológico, até porque a realidade com essa intensa participação, ela é avessa a ideia de um conjunto programático, porque os interesses estão muito evidentes nas redes com intensa participação, embora com muito também coisas idússolas, evidentes, absurdos, e como diz Humberto Epp, muito idiotas também, mas o fato é que estamos vivendo essa transição, a federação, por exemplo, é algo que foi criado para ser um um bem-passe do fim das coligações proporcionais, ela, por si, vai vai significar um bom instrumento para redução partidária e criação de nova formação política mais apropriada, eu diria, ao presidencialismo, por conta de formar grandes votos grandes partidos para poder dar maior estabilidade e diminuir essa pulverização, fragmentação, essa quase inexistência de um orçamento federal e nacional. Não sei, devo ter falado muita coisa. É ótimo. Eu adorei essa caracterização do Congresso Nacional, na verdade, como uma Câmara de Vereadores, é perfeito. Agora, mudando de assunto, mudando mesmo. Com a queda do muro de Berlim e a desintegração da antiga União Soviética, grande parte da esquerda mundial ficou sem saber para onde ir. Nesse vazio ideológico, a esquerda universitária norte-americana, fartamente financiada pela Fundação Ford, assumiu de forma extremada uma compartimentalização das movimentações sociais da década de 1960, principalmente aquelas fundadas em raça e sexo, e passou a exportar isso para o mundo inteiro. Na verdade, exportar não, impor isso a outros países na base do imperialismo cultural e seus milhões de dólares. Por que a esquerda brasileira aceitou esse estupro e ainda hoje aceita? Por que nossos partidos políticos de esquerda nunca discutiram seriamente o assunto, antes aceitando, com uma complacência inacreditável, tudo o que vinha dos autodeclarados representantes das ditas minorias oprimidas? Era e é o desejo de cooptar cada vez mais gente, de não perder voto? Ao contrário, ao contrário, eu acho que perde. Eu quero dizer lá, desde logo, que foi, para mim, muito interessante descobrir os seus trabalhos em relação a isso, trabalhos acadêmicos não diretamente vinculados à política, tal como se apresenta nessa questão do identitarismo, isso é fruto mais recente, mas, em função desses seus posicionamentos sobre a questão do identitarismo, eu comecei a me interessar em discutir mais seriamente isso. Eu já tinha, eu não sei se você deve conhecer, eu não me lembro o nome dos autores, mas dois professores da USP escreveram lá atrás um texto, até publicaram um livro agora recentemente, juntando esse texto antigo com outras produções acadêmicas, eles colocavam que essa ideia da distinção, da diferença, da diversidade até, isso daí ia contra aquilo que era um postulado fundamental da esquerda, que era a igualdade. Quando você começava a pontuar a diferença, você quebrava aquele princípio fundamental, vem até da Revolução Francesa, é todo um processo revolucionário da luta pela igualdade. Não era a luta pela diferença. Isso não constava do arcabouço, esse termo que estão usando muito agora, Haddad criou, criou não, colocou de novo no pensamento, na palavra da moda, mas não estava no arcabouço da esquerda. A igualdade, sim, a luta pela igualdade, levando em consideração a diversidade, a diferença, claro, mas juntando todos em prol de uma determinada visão de sociedade mais igual, sem você tentar afirmar diferença. ao contrário, buscar a igualdade. Eu me lembro que tinha esse artigo e eu, já nessa época, eu tentava dizer, olha, não é bem isso, não estamos aqui querendo aprofundar desigualdades, enfatizar diversidade, respeitá-las, entendê-las como luta, até porque elas surgem como uma visão de luta, mas não uma luta de separação, uma luta de afirmação perante as outras, mas de tentativa de trazer todas por essa luta de libertação da ideia da igualdade de uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. então, eu já sentia isso daí. E o que eu posso lhe dizer, aí quando você, aproveitando o fim do muro de Berlim, fim do socialismo real, com a derrota histórica nossa, não caiu porque foi derrotado numa guerra, não, ruiu por conta de não ter sido capaz, que eu me lembro bem, eu estive na União Soviética, no 22º Congresso, quando o último Congresso, ou o primeiro Congresso, com Gorbashow, lançando a perestroika e a Glasgow. ele exatamente dizendo que, do ponto de vista econômico, vivia o socialismo uma grave e profunda crise. E que se não se reformasse, se não mudasse, evidentemente, ali estava o seu fim. Esse Congresso e as reformas diziam isso. Eu até digo que o Partido Comunista da União Soviética deu o golpe em Gorbashow para não fazer as reformas. e ao ter dado o golpe, provocou toda uma desagregação política interna, que até o Ieltsin apareceu como um grande libertador e provocou e forçou a que Gorbashow terminasse com a União Soviética. Um dia de Natal, baixou a bandeira no Kremlin e sobe a bandeira da Rússia histórica. Bom, um fato, eu dizia, é que a China não teve um partido comunista porque foi completamente desestruturada por mal na Revolução Cultural, a China teve capacidade de trazer até um prisioneiro do Deng Xiaoping para fazer as reformas, porque não tinha um partido que impedisse de fazer o que era necessário e a China fez. A China abriu seu mercado, abriu sua economia, foi para mercado, buscou integração, tivemos a partir do ano 2000 uma mudança substantiva na economia mundial, disso o Lula inclusive se aproveitou aqui no Brasil por conta das commodities vendendo como nunca, a China explodindo, então todo um momento bom da economia, coisa que não vamos ter agora e daí grandes dificuldades vamos enfrentar com esse governo com ideias antigas, não entendendo o mundo novo que aí está, bom, mas voltando para o que você dizia, claro, com aquela derrota você tinha que estar, eu usava sempre uma metáfora, o muro caiu na nossa cabeça, será que ninguém viu isso? Será que aquilo não significou nada? Aquilo dali é imaginar que nós pudemos voltar a propor ao mundo aquele nosso projeto que era um projeto que justificava concretamente de forma objetiva a Guerra Fria porque você tinha dois sistemas, dois sistemas que não se bicavam, ao contrário, era de confronto, diferente desse agora que você tem conflitos, contradições, mas você tem integração, a economia chinesa não existe sem a economia da União Europeia, a economia americana, é uma economia só como não existe a economia asiática, sem Japão, sem Coreia do Sul e que não tem politicamente nada a ver com a China, mas as economias estão integradas, inclusive cadeias produtivas globais e cada vez mais, apesar de você ver alguns retrocessos do ponto de vista, retrocessos no sentido de regressão a fronteiras nacionais em alguns momentos do ponto de vista de produção, tudo isso pela crise grande parte da pandemia, crise na questão logística, no processo de comercialização, pela demanda em alguns setores exclusivas por conta do processo de redução até da atividade pela pandemia, tudo isso é crise, mas reajustes que vão ser feitos não serão reajustes de você voltar a economias apartadas, as economias vão continuar se integrando cada vez mais, isso é inelutável, então, nesse sentido, você tem que estar entendendo que não adianta voltar no passado para imaginar a estatização da economia, processos de protecionismo de economias nacionais, tudo isso são coisas do passado, e pior, não entender as novas relações que estão surgindo e imaginar que vamos tratar essa nova relação trabalho, o novo mundo do trabalho como se vivermos ainda no capitalismo industrial, eu uso muito uma imagem da revolução industrial que fala dos ludistas, agora não tem máquina para quebrar, máquina a vapor para quebrar, que os ludistas fizeram, mas agora se tenta impedir que vamos usar a metáfora as máquinas do futuro se implantem, porque quer se regular ações e relações de trabalho de plataformas virtuais trabalhando no Brasil para uma empresa do outro lado do planeta, pela internet você faz isso, o trabalho em casa mostrou uma nova realidade de relações produtivas, um novo, vamos usar o jargão marxista, um novo modo de produção, portanto, novas relações de trabalho, novo mundo do trabalho, novas instituições, até nova consciência, portanto, esse processo foi o que ocorreu e vem ainda acontecendo, então não adianta nós que fomos derrotados com toda a nossa dedicação e aqui entrega total em alguns países por aquela ideia, é evidente que aquilo não volta mais, quem tem a ideia da igualdade, da luta por uma sociedade mais justa, tem que entender como fazer olhando para este presente, mas na perspectiva de futuro e não olhando para trás, é muito que se vê hoje nesse governo é chegar e pensar que vai reeditar o que fez em 2002 ou no começo do século 21, nós já mudamos de forma substantiva, vem agora, tem um grande amigo meu que ele disse uma coisa que eu peguei dessa forma, o governo quer ressuscitar uma empresa de chips que foi feita há 20 anos atrás e que não avançou, isso não tem mais nenhum futuro, nós não vamos correr atrás do tempo, se quisermos acompanhar, aí veio a ideia que soltou, eu quero saber como vou aplicar a inteligência artificial, eu tenho que pegar no mundo como ele está agora e pensando olhando para o futuro, se eu ficar olhando para o passado, eu vou perder o futuro, porque ele está indo e eu estou aqui querendo trazer o que está lá atrás já, eu tenho que me preocupar, claro, porque o desemprego está aí, a nossa classe operária desestruturada, sem ter perspectiva de emprego e pior, um governo que pensa ainda, que pensa da pior forma, querer tratar quem trabalha nos aplicativos com uma legislação que foi feita para quem trabalhava em chão de fábrica, e não conseguindo perceber que até para resolver aqueles que ainda estão em chão de fábrica, é como eu preparar esses que estão saindo porque estão perdendo para ser desse trabalhador de plataformas ou trabalhador do futuro, eu tenho que preparar, eu tenho que estar preocupado com a esse futuro, o que é que vai acontecer para eu ter condições de não ficar realmente lá no passado prisioneiro, como tudo indica, em grande parte esse governo continua prisioneiro, até no nome dos programas de governo, nem mudar muda. Mas deixa, eu vou insistir, insistir no tema, recentemente o César Benjamin, ele escreveu no Facebook o seguinte, dizia aspas, pouca gente na esquerda afrontou o movimento identitário nos últimos 20 anos, ele cresceu com farto financiamento e se tornou uma praga, desapareceram o povo, as classes, os cidadãos, a nação, em nome de um fatiamento patológico da sociedade, fecha aspas, esse é o César Benjamin. Bom, em 2005, eu já tinha escrito um livro frontal contra isso, a utopia brasileira e os movimentos negros, mas toda vez que eu tentava provocar alguma discussão dentro da esquerda, as pessoas faziam, como se diz hoje, faziam cara de paisagem. Depois, pior, inclusive, um grande amigo meu, aqui em casa, numa visita, você deve conhecer ele, foi deputado federal, Domingos Leoneli, Leoneli chegou a me dizer assim aqui em casa, eu gosto muito dele, ele discute, discorda muito, ele disse assim, não, você pode criticar os identitaristas, porque você é um intelectual independente, eu não posso, porque eu sou político, eu falei, pô, Domingos, como que político não pode? Trotsky e Churchill participaram de todas as polêmicas do tempo deles, claro que pode, agora, com consequência disso, quer dizer, graças à Fundação Ford, essa ideologia se impôs no sistema universitário, mas também no rastro do que aconteceu nos Estados Unidos, tornou-se a ideologia hegemônica em meio à classe dominante brasileira, incluindo aí a elite midiática nacional. Então, minha pergunta é assim, não é pelo menos curioso que os identitaristas que hoje são discurso do poder que ocupam ministérios em Brasília, que eles posem de contestadores sobre o autopatrocínio de nossos banqueiros empresários, quer dizer, da Natura, do Itaú Unibanco, do Magazine Luiza, da Folha de São Paulo, da Rede Globo, eles não se tocam que estão sendo patrocinados e nem o que isso significa? Sabe por quê? Porque se entrou na chamada guerra cultural das questões que são importantes, mas não são fundamentais. E se entrou nessa e você disputa isso e começa a perder aquilo que é fundamental. porque nós temos aqui no Brasil uma distorção impressionante. Você tem o setor que é considerado, se autorreferencia como setor progressista, que tem sua base política eleitoral no setor mais atrasado e conservador da sociedade brasileira, que é os setores vamos chamar espoliados do Nordeste brasileiro. A base política eleitoral está nesse setor daquela força política que se diz progressista. E o verdadeiro progresso e futuro do país não vota, não é base política, não lhe dá vitória. Por quê? porque provavelmente nós estamos nos perdendo nessa luta que pode ter sua importância, mas tem que estar vinculada à mudança daquilo que é fundamental, que é buscar a igualdade ou pelo menos maior justiça na sociedade, na base da sociedade que é profundamente desigual, perversamente desigual. E essas matas espoliadas onde você tem o progresso não são base daquela força que se diz do progresso. Essa contradição é a demonstração que você passa a ter na sociedade mais desenvolvida brasileira a luta cultural e você associada a esta luta, seja de setores minoritários, que são lutas progressistas, mas elas entram numa contradição porque elas se isolam, elas buscam um clave, elas não se integram nas lutas maiores, ao contrário, elas rompem a unidade da luta maior em nome da sua luta menor. Perfeito. Então, agora, isso, essa compreensão, quer dizer, que nós tivemos a compreensão da derrota histórica, nós fizemos a mudança e não fizemos aqui no Brasil como algo exótico, não. Em todo o mundo, a esquerda, no mundo mais avançado, o mundo mais progressista, o mundo mais democrático, mais igualitário, essa esquerda fez essa mudança. Podemos falar do grande Partido Comunista Italiano, que foi o primeiro a fazer essa mudança. nós fizemos logo de imediato. Só dois partidos fizeram o Congresso e mudaram pelo Congresso o seu antigo símbolo e o nome Partido Comunista. Um foi a Itália, que criou o Partido Democrático de Lassinista, o PDS, e nós aqui, que criamos o PPS. Logo depois, claro, nós pequenos, o Partido Italiano, o Democrático de Lassinista, o maior Partido da Itália. Guardadas essas proporções, a fundamentação e a compreensão do futuro idêntica. Só que eles se mantiveram. Nós, e aí vem uma realidade nossa, como tínhamos em crescimento e já nessa oportunidade significativo do PT, o PT interditou este debate no campo da esquerda, porque ele assumiu que a esquerda era ela, era ele. E era, era tanto que tornou todos os partidos um pouco satélites do que a força do PT era. O único que não se integrou e rompeu, inclusive, com isso, foi nós. Mas nós continuamos pequenos e irrelevantes. Claro, não tivemos capacidade, como ninguém teve capacidade, por exemplo, na América Latina. Quando é que surge na América Latina uma primeira contestação aos bolivarianismos, que é uma distorção grave do que era pensamento de uma esquerda mais consistente, com uma formatação teórica, que se poderia, com todos os equívocos, mas era respeitável, bolivarianismo é um coronelismo venezuelano. Até porque, bom, mas não vamos lá estar discutindo isso. Dá maduro, dá o quê? O nosso passado, é Cuba, é Noruega, é Nicarágua. São coisas, evidentemente, extertores de uma ideia que foi vitoriosa durante um tempo no século XX, marcou o século XX, mas evidentemente é uma página da história. Tem que começar a se pensar o que é que significa todos aqueles valores que informaram a esquerda no mundo, desde a Revolução Francesa, que vem a discussão da liberdade e houve avanços fundamentais, a democracia é um desses avanços, mas a falta de compreensão no momento que tivemos do que era a democracia talvez nos tenha ajudado a uma derrota mais fácil. Mas há a necessidade de recompor e uma esquerda europeia, por exemplo, e a esquerda americana tem lá críticas grandes sobre essa invasão do identitarismo na esquerda norte-americana, nos liberais e na esquerda estão lá numa crítica e eu acho que o Biden foi um momento em que conseguiram deter um pouco tinha lá um escritor Lick, Mielke, o nome me faltou. Mark Lilla. Mark Lilla, Mark Lilla. Exatamente, ele que escreveu foi um dos que ficou brigando muito dentro dos democratas que não podiam se render àquela luta. Então eles estão lá numa disputa grande e eu acho que o Biden foi um momento importante ali de terem essa hegemonia. Só que aqui no Brasil essa discussão começa pela academia, a política e aí o meu amigo Leonel, eu também gosto muito dele, mas Leonel é o típico do político que vai na onda. Porque isso de dizer, olha, eu aprendi uma coisa, fui candidato logo da legalidade do Partido Comunista, veio um italiano aqui conversando sobre uma campanha minha lá no Recife e ele disse uma coisa que me marcou muito, olha, todo político é educador e um comunista é educador dobrado. Se o cara não enfrentar o que aí está, não precisa ser político, mas você está analisando enquetes, opiniões e pesquisas e acabou, segue o que a maioria está pensando. E existe o político e o partido para exatamente afirmar posições que muitas vezes são antagônicas ao que é dominante na sociedade, porque você pretende mudar. Então, isso daí eu tenho dentro do, aí, vindo já desde o PPS, Cidadania, a gente tenta, nós temos todos esses movimentos, mas a gente tenta trazer e por isso que eu tenho feito alguns debates dentro do partido exatamente aproveitando os seus, alguns dos seus artigos muito polêmicos, exatamente para que a polêmica se instale. Nós não vamos servir para a divisão. Nós vamos ser instrumentos de afirmação das suas reivindicações, dos seus direitos, claro, agora, dentro de uma visão que seja universal. Quando se diz democracia, valor universal, não é palavra da boca para fora. É tentar dizer que isto tem que ser uma luta comum de todos que pretendem uma sociedade mais justa, que combate o racismo, não criando uma ideia de separação, mas a ideia de união, que não existe distinção. E isso no Brasil mais ainda. O Brasil é um povo miscigenado. Quem é que vai com essa coisa? Eu um dia desse descobri, não sabia, que no meu alistamento militar, eu sou pardo. Pronto. nem nunca me preocupei em saber. Eu até cometo um... Não é crime no caso, mas eu me declaro na justiça eleitoral sempre, quando inventaram isso daí, que é um tribunal racista, que é um absurdo, eu me declaro branco. Mas aí eu já descobri que não, eu sou, segundo as forças armadas brasileiras, eu sou pardo. Agora, é curioso uma coisa assim, que até o senador democrata americano, o Ted Kennedy, ele fala uma coisa muito boa, ele fala assim, um partido que defende os direitos das mulheres, sim, mas um partido feminista, não. Ele fala, um partido que defenda os direitos dos negros, sim, mas um partido negrista, não. Não podemos esquecer que, antes de tudo, nós somos cidadãos. E nós podemos dizer isso até melhor, porque o nosso nome é uma cidadania. Agora, eu fico com uma dificuldade nisso, eu falo assim, por exemplo, teve um tempo que eu critiquei muito o governo de Dilma Rousseff e muita gente me atacava, machista, misógino, e não via o que eu elogiava a Angela Merkel. Não é? Ao mesmo tempo, outro dia eu falei assim, essa disputa aí, eu fiz uma piada, foi igual a ser entre Michele e Janja, meu voto vai ser de Pablo Vittar. Aí me falaram misógino também, machista, eu falei, não, eu não votei no marido de nenhuma das duas, e ninguém acabou de nada. Mas quando fica nessa conversa, eu quero perguntar o seguinte, as pessoas deixaram de pensar politicamente a política? Olha, tem um pouco isso, tem um pouco isso. Por exemplo, você estava em campanha, eu me lembro, nessa última agora, trabalhei muito para encontrar uma candidatura que pudesse nos dar condições de criticar tanto o lulismo quanto o bolsonarismo, de tentar dizer que, olha, é possível se pensar do ponto de vista político, ter um programa, e eu acho que é fundamental fora dessas duas, desses dois polos, até porque representam muito pouco o futuro. Um com a ideia obscurantista, negacionista, e um outro perdido no tempo. Com distinções, sim, você, pelo menos hoje, apesar de Lula e com Putin, com toda essa aproximação com ditaduras teocráticas, do que tem de pior que possa imaginar, é obscurantista por conta de uma visão religiosa fundamentalista, exclusivista, intolerante, então, mas, de qualquer forma, internamente, não se pode dizer que estamos com riscos, como tínhamos riscos se Bolsonaro, porventura, se reeleger. Então, tudo bem, não estamos fazendo nenhuma igualdade entre esses dois polos. Tem distinções e nós tivemos clareza disso, tanto é que votamos sem nenhuma dúvida no segundo turno, nenhuma. Mas, no primeiro, buscamos uma alternativa. E Simone construiu um programa razoável que tinha essa ligação, uma certa antenação com esse mundo que fugia dessas duas visões, eu diria, retrógradas, do ponto da política, perda da política. E, na campanha, a coisa mais difícil era as pessoas entenderem e algumas ficam até espantadas, por exemplo, como Raquel Lira foi eleita em Pernambuco sem cair nessa dicotomia, ou era um ou era outro. Porque as pessoas não tinham a coragem, políticos, a coragem de enfrentar que não era nenhum dos dois. Porque a radicalização chegou a um ponto tal que as pessoas procuravam o político e perguntavam, você vai votar para presidente em quem? E o cara tinha medo de dizer em quem? Por quê? Porque se dissesse o que não era do agrado dele, ele perdia o voto. A radicalização na sociedade chegou a esse ponto. E aí, o que é que aconteceu? Alguém chegou e disse, olha, você vai falar num determinado ambiente, olha, cuidado, não precisa fazer nenhuma campanha contra os dois candidatos, não, deixa lá. É, ninguém vai eu vou não, eu vou é para dar porrada nos dois. Por quê? Porque eu tenho uma alternativa, não é porrada individual, não é nada disso, mas eu vou dizer que ambos são equivocados, isso daí tem compromisso com o Brasil do passado, século XX, eu estou no século XXI, eu quero discutir o que é que nós vamos fazer daqui para frente, então eu vou fazer uma campanha contra, aí ficavam, mas você não quer dizer que tem diferença, eu agora não tenho, porque eu tenho a diferença, é a minha candidata, não tenho que estar tratando, e o pior, essas coisas, na política ficou assim, é um pouco isso, é o medo de ser patrulhado, não ainda se chama patrulhado, agora é lacrado, né? Então, é um pouco, um pouco daquela de, é difícil, por quê? porque as pessoas estão com medo de enfrentar, você veja, como é que eu podia admitir que alguém derruba o negócio do Boba Gato, isso daí é para vandalismo, só, porque não é nem luta de ideias, você precisa saber inclusive quem é Boba Gato, e não sabe nem quem é, porque alguém disse a você que foi alguém que pegou escravo, e escravo indígena, não era nem negro, ele foi para lugar onde tinha indígena, ele foi buscar escravo lá, como bandeirante, mas isso é a história. E foi pegar escravos indígenas com os índios aliados dele? É, com índios aliados, claro, sim, sim, porque essa história, não adianta, eu fui lá, eu fui em Angola, e fui até com Fernando Lira, que ele conheceu aí, ô, Fernando Santana, Fernando Lira, eu também, é o autor do Fernando Santana, Fernando Santana, e eu fui com Fernando Santana, estava lá, e ele, ele, ele conhecia o navio negreiro e declamou, foi até um momento bem bonito, num porto de embarcação de escravos em Angola, e aqui não era quem? Eram os bancos que estavam lá, não, porque naquela época não era, era muito, de tribos, que você fala isso, e eles não conseguem entender, e isso não tem que estar buscando culpa, por favor, isso é história, eu tenho nada a ver com quem deteve escravo, eu nunca tive, eu sou contra, e claro, e está aí, agora, tenho que ser o quê? Mais do que isso, eu tenho que transformar minha luta numa luta contra os brancos que querem, inclusive, estar junto conosco na luta por igualdade, por superação, de discriminação, de racismo, seja do que diabo for, construir a sociedade mais justa, e essa justa é justa para todos, indistintamente. Então, essa não é uma luta fácil, por quê? Porque você tem uma sociedade em que essa guerra cultural transformou numa disputa em que não se admite você discutir sem estar condenando, patrulhando, lacrando o outro que não pensar igual a você. E isso é um empobrecimento total que a gente está vivendo. E aí, polariza exatamente com essas duas posições que são um termo bem concreto, medíocre, e que vão levar o Brasil a não ser contemporâneo desse futuro que se apresenta para os países mais desenvolvidos. Essa coisa que você tocou é importantíssima, eu acho. Eu todo dia estava falando disso. Na década de 60, 1960, com o perifeminismo daquela época, o feminismo revolucionário, nós discutíamos modos de estabelecer um companheirismo entre homem e mulher. Hoje, não. Por causa da polarização, mulher não pode ser companheira de homem, mulher tem que ser a juíza. 24 horas por dia julgando o inimigo. Ninguém mais recebe um filme ou para ver um filme. Não, é para julgar o filme. Então, o identitarismo transforma todo mundo em juízes sentenciosos. Você não está aberto para nada, você julga o tempo todo e teorísticamente. Sem ter que ser. Mas eu... Diga. Diga. Não. Não, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu acho, aí é uma compreensão minha, não é nem compreensão, talvez seja só uma impressão. é esse processo de rede onde todos podem se pronunciar. Então, isso é algo que a gente tem que saudar e é um grande avanço. Porque as pessoas estão se humanizando, todos, indistintamente. tendo a oportunidade de dizer o que pensa, não importa que não pense muita coisa, mas ele está sendo mais humano, ele está exercendo uma capacidade que a dele pode ser limitada ou não, frente a outras, não importa. Isto é um avanço impressionante, tal como foi um avanço quando chegou à imprensa e as pessoas começaram a ler. Romperam os monopólios de quem, eu lembro sempre o nome da Rosa de Humberto Eclan, explosão do pensamento vinculado a uma biblioteca da igreja e que ela tinha toda, eu uso uma metáfora de que eu fui desse tempo. Eu fui quando criança do catolicismo ia para a missa, a missa era em latim, não podia ler a Bíblia porque só o padre podia transmitir os conhecimentos que ali tinham e o protestantismo foi um grande avanço naquele primeiro, imagine os fundadores do protestantismo vendo esses pentecostais hoje que nós temos aí em todas as esquinas das nossas cidades. Então, esse processo, esse fundamentalismo. o protestantismo ensinando a ler para ler a Bíblia, traduzindo a Bíblia para as línguas dos seus nacionais. Então, todo esse avanço. Eu acho que a gente está vivendo nesse momento um tipo de avanço desses. É o mundo todo participando de tudo. Aí você tem essa Badeu. Aí você tem todos quando se afirmam ou dizem qual algo é como se fosse a verdade absoluta. E quem for contra está excluído. Não é só nesses aspectos do identitarismo. Em quase tudo. Eu vejo a intolerância e esse julgamento, o patrulhamento presente na rede em quase tudo. Tudo que você diz, as verdades que as pessoas têm como sua, elas são impostas. e não se admite nada contrário. Você tem, claro, a rede, olha, eu atuo muito em Twitter, gosto muito. Então, você tem alguns momentos agradabilíssimos. Inclusive, você aprende, porque tem pessoas que transmitem ali conhecimento. Conhecem bem o que se passa, têm uma boa visão do ponto de vista cultural, fazem indicações ótimas de livros, de filme, há conversas sobre determinado assunto que foi discutido não sei aonde e você tem informação ótima para você. Mas tem momentos que você é, inclusive, é invadido com pessoas agredindo, não agredindo da forma pior, não é com palavreado só, é com a imposição das suas ideias. Então, isso está acontecendo com tudo. Nesses setores do identitarismo, talvez com uma dose de quase ódio, sem não concordar. Então, mas isso é uma coisa meia, eu diria, meio espalhada. É momento de início de transição, como as pessoas ficam querendo regulamentar rede, tudo muito, eu digo, olha, nós vamos ter que conviver com esses problemas, porque como você diz que há um fake, também você tem hoje, imediato, como desmentir que anteriormente, não é que não existisse fake, antes das redes existia fake, e era algo que era também do mesmo modo que hoje, profundamente agressivo, e a forma de você resolver os fakes do passado eram tão complicadas como complicadas formulá-los. Hoje é mais simples, é de imediato, e hoje é de um nível tal de informação que é fake a toda hora e desmentido a todo momento. Então, o nível de informação, de mudança, nada fica. Eu brinquei um tempo dizendo o seguinte, me perguntaram que artistas favoritos eu tinha. Eu digo, do presente nenhum, porque eu não me lembro de nenhum, porque todo dia surge alguém, todo dia tem um filme novo, eu sou de um tempo que um filme, um galã, ou uma mocinha, ou uma beleza qualquer, ou um grande artista, ele tinha muito tempo, porque tinham poucos artistas, poucos filmes. Então, você dava para memorizar. Hoje, toda hora, então, nessas plataformas aí de filmes, é uma loucura, quando você vai ali, você vê de tudo, é uma coisa impressionante, é a explosão dessa indústria cultural, é impressionante, realmente, é por isso que você não está em nenhuma grande crise no mundo, porque o processo de mudança de atividade econômica é impressionante, seja nos esportes, seja no cinema, nas artes em geral, e isso está substituindo em grande parte de coisa boa no processo de evolução da humanidade, substituindo o trabalho manual. Então, você está vendo uma atividade econômica, estudando aí, criando riqueza, criando oportunidade de trabalho, e mais, talvez, dando maior autoestima, as pessoas se realizando mais e melhor naquilo que define o ser humano como pensamento, como criador, como coisas desse tipo. Então, eu vejo que essas coisas que muitas vezes ficam-se muito... E alguém diz, rapaz, estou com 81 anos vendo isso aí, eu digo, eu estou tentando conviver com meus netos. Eu tenho oito, eles são muito ativos. Então, eu fico tentando compreender isso. Para eles, essas redes, dessa forma como está, é o mundo deles. Para nós, é algo muito impactante. E mudando, mudando paradigmas. E nesse aspecto, aí, você tem um plus a mais. Sem dúvida, um plus a mais é essa tautologia. Então, você tem um plus. Mas, é no geral, nós estamos vivendo isso em todos os campos. Acirramentos, e não é só no Brasil. Essas coisas, mas nas sociedades, mais democráticas, isso está tendo, o que também é mais, eu diria, é mais espalhado, é mais comum, é uma sociedade mais evoluída. Mas a gente chega lá. Eu acho que está. Olha, você mesmo deve ter sentido com as suas polêmicas. Você tem tido, hoje, um raio de ação maior, respostas maiores. ou seja, o papel que você está exercendo, e aí eu quero dizer de corpo presente, é um papel importantíssimo. Porque é necessário discutir isso. Eu diria até para que a gente avance, no processo da libertação das mulheres, ao invés de brigarmos muito aqui, a gente tinha que estar bem mais mobilizado para as mulheres que querem ter seus cabelos aumentos no Irã. Tínhamos que estar mais preocupados nas mulheres que não sofrem violência sexual para não ter prazer e não dar prazer a seus homens. Em setores que fazem isso, inclusive, como se fosse circuncisão das mulheres, e no fundo não tem nada a ver com isso, mas em nome de religiões atrasadas e precisamos enfrentar isso. Não temos que estar passando o ano, como se diz agora, em cima de religiões que atrasam um processo de humanização da humanidade. Temos que enfrentar, não temos que ter medo. Isso não se enfrenta muito. Se fica falando de resquícios culturais, não me venham com isso. É porque alguém, então, imaginar que eu faço não é mais civilizado. O que é mais civilizado é reprimir a mulher do ponto de vista sexual, como em nome de uma religião, impedir a mulher de ser plenamente uma cidadã. Então, tem lutas de mulheres que não é aqui entre nós, homens e mulheres. É entre cidadãos e aqueles e aquelas que não são. Continuo ainda muito na luta pela igualdade, muito mais do que na diversidade. Perfeito. Para encerrar, Roberto, vou fazer uma pergunta genérica. No seu modo de ver e de entender as coisas da vida e do mundo, que retrato você faz hoje do Brasil? eu algumas vezes eu fico tendo que ter cuidado para ninguém imaginar que eu seja cândido. Seja cândido. Mas eu sou otimista, eu acho que estamos melhor. Apesar de tudo, eu não tenho nenhuma saudade do passado. Se eu tiver saudade, é do futuro. que eu não vou viver. Mas é um pouco de uma disputa que eu sempre tive. É das pessoas não verem que a mudança está se operando. É um pouco, Gramsci tem uma frase que eu acho ótima, depois já vi outras que são tão boas e não são tão mórbidas. O Gramsci dizia que uma das maiores dificuldades que tem é de enterrar os nossos mortos. Mais profundo. Mas aí eu pego também Belpioca, eu uso muito o seguinte, que a gente precisa jogar a roupa velha fora que não cabe mais. Até porque o novo sempre vem. Eu faço uma mistura das músicas que ele coloca. Então, eu fico vendo que isso está acontecendo. Isso que eu estou fazendo com você, isso é algo que no nosso tempo não é que era ruim, porque no nosso tempo a gente fazia o melhor que lá se oferecia. Mas isso é muito melhor do que eu era antes. Eu vejo o mundo aqui. E eu, quando era menino, eu ia procurar mapa, era uma dificuldade para ver o mundo. Vivia por mapa. E hoje eu vejo aqui, no dia a dia, acompanho inclusive o que está acontecendo nesse momento no mundo. Então, eu ter essa dimensão, e não sou eu que tenho essa dimensão, essa dimensão temos todos nós, todos os seres humanos no planeta hoje. E nós temos que, e a cada dia que passa, aqueles que não têm acesso estão tendo. E isso está avançando. tem alguns retrocessos aqui, acolá, ali, ali. Isso tem. Mas, no geral, a humanidade avança. Infelizmente, essa cutânea está demonstrando que ainda bárbaros existem entre nós. Mas cada vez menor e cada vez mais isolado. Isso eu acho que a gente está ganhando. E isso eu posso dizer e digo para você. é vitória nossa também, da nossa luta. Muitas vezes, sem percebermos, nós fizemos parte dessa mudança. Um conflito, na divergência, mas isso é próprio do ser humano. Ele avança nessa contradição, nesse embate de ideias. E eu tenho a impressão de que nós fomos lutadores. Você, muito mais aí, do ponto de vista do pensamento mais profundo, análise das questões. E eu me julgo, apesar de tudo, um vitorioso, porque estou ainda numa luta no campo político. E vendo que estou, pelo menos, tentando interpretar os melhores que a gente possa ter. E foi um prazer muito grande estar aqui com você discutindo um pouco disso, que eu gosto e costumo ler, para também divulgar dentro do possível aquilo que significa a gente construir uma sociedade com mais fraternidade, com maior igualdade, maior justiça e com maior humanidade. Maravilha, Roberto. Eu agradeço de coração sua presença aqui. Obrigado, Aísa. Um grande abraço. Grande abraço. tchau, tchau. Eu conheci Carlinhos Clor das Águas, que é um cantor e compositor da minha geração baiana. Eu conheci Carlinhos ainda na década de 1970. Houve um tempo em que eu morava no Largo do Jimi Papeiro, em Itapuã, e ele morava numa linda casa num bairro vizinho de Piatã, com a mulher, a arquiteta Ângela Franco, e uma cachorra maravilhosa chamada Caia. Caia, que era a coisa da palavra para maconha na Jamaica, com Bob Marley. Bom, a gente frequentava então a mesma praia, a mesma barraca de praia, que era a barraca de Maribuceta, que era também cambista do jogo do bicho, e servia um tiragosto praíra, um inesquecível, que eram as baricemas feitas na brasa. Carlinhos eventualmente dava seus shows, ia gravando seus discos, seus discos, enfim, trabalhando sempre. Coisa que é muito mais difícil do que se imagina num meio musical, ou artístico, em que a grana só corre fácil para quem investe na zona complicada do sucesso comercial. Naquela época, nós chegamos inclusive a fazer uma canção juntos em regime de parceria, chamada Olhos de Shoyun. Bem, eu pedi a Carlinhos que participasse aqui do programa, falando dele mesmo, de suas composições, e cantando alguma coisa para a gente ouvir. Então, a bola está com ele. Salve, Antônio Rizério, amigo de tanto tempo. Quero lhe agradecer pelo convite para participar aqui do início das suas coisas com relação ao canal. Quero lhe desejar que o canal tenha sucesso, já está tendo sucesso. E quero hoje, quer dizer, eu vou cantar uma canção que tem a ver o seu livro Mestiçagem, Identidade e Liberdade me impressionou muito por ter se debruçado sobre uma coisa que para mim é muito importante no Brasil. E essa canção que eu fiz e que eu vou cantar é uma canção que foi feita de algum modo sob o impacto de uma faixa que eu vi numa manifestação que falava mestiçagem é genocídio. Eu achei uma faixa um dizer tão agressivo com relação ao Brasil, ao processo brasileiro e depois eu vi também uma outra coisa que me consolou de algum modo que é o discurso de Mãe Estela de Oxóssi na posse dela na Academia de Letras da Bahia. Então, essas duas coisas de algum modo influenciaram a feitura dessa canção. E, especialmente, quando Mãe Estela diz tenho uma mente formada pela língua portuguesa e pela língua iorubá. Sou bisneta do povo lusitano e do povo africano. Não sou branca, não sou negra, sou marrom. Carrego em mim todas as cores. Sou brasileira, sou baiana. Então, acho que isso é um depoimento muito forte sobre essa riqueza no Brasil que é a mestiçagem. E não estou desconsiderando os problemas da mestiçagem, os problemas da convivência no Brasil que são grandes, mas, ao mesmo tempo, não se chega a uma mestiçagem tão profunda e tão larga sem amor também. Então, de algum modo, a nossa história é feita de desavenças, de desencontros, mas de encontros, de aproximações amorosas também. Então, agora eu vou fazer a canção que foi feita sob essas várias provocações de inspiração. Voz do Brasil profundo do fogo da liberdade, farol do novo mundo, luz da fraternidade, voz do Brasil mestiço, das ondas do mar, da mata, semente da natureza, solo do amor sagrado, eu semei a tua utopia, espalhe a tua mensagem num samba telepatia, voz do Brasil profundo, do fogo da liberdade, farol do novo mundo, luz da fraternidade, voz do Brasil mestiço, das ondas do mar, da mata, semente da natureza, o queoo – semente Iê, 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 espalha tua mensagem no samba telepatia. Eu, 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 eu. Obrigado.